Oi, oi, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, eu quero mandar uma boa para a Daiane. Daiane mandou um e-mail para mim dizendo, sou de virgem, ele é de escorpião. Joguidu, sou muito ciumenta, qualquer coisa é motivo de desconfiança. Quando ocorre qualquer probleminha, já fico louca. Ciúme, Daiane, ciúme é realmente um problema muito sério, né? Dizem os entendidos que na dose certa, o ciúme pode até apimentar, pode até dar uma esquentadinha numa relação. Mas em dose exagerada, ele acaba matando essa relação, né? E por falar em ciúme, a nossa guia astral de setembro tem como destaque de capa uma matéria muito legal para você, Daiane, e para todas as ciumentas do Brasil. Ciúme, signos, simpatias e dicas para acabar de vez com esse problema, tá certo? E aí lembrando aquela música que diz, né? Ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta. Um abraço, até a próxima!